Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas. Dessa vez eu vou fazer um comparativo de duas ferramentas perfurantes profissionais bastante interessantes. Cada uma com a sua particularidade e elas fazem a diferença. No entanto, eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim me incentiva a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana. É gente, vamos se inscrever no canal, um like ia fazer toda a diferença também. Lembrando que as ferramentas que eu apresento aqui no canal, eu tenho embaixo na descrição, links, que se você acessar e comprar por lá, vai ajudar bastante. Sem mais agradecimentos e de longa, vamos para o vídeo. Hoje eu vou falar dessas duas ferramentas, que nada mais é do que parafusadeira e furadeira com o impacto da Vonder. É, então qual que eu hoje vou fazer um comparativo com essa aqui? Nada mais, nada menos do que uma parafusadeira e furadeira profissional da Bosch. Essa aqui da Vonder é a PFV074 e essa aqui é a GSR714. É bastante interessante. Vamos ver alguns detalhes desses dois exemplares de ferramenta. A primeira coisa aqui que vamos falar é os mandris. Aqui estamos falando de dois mandris de 3 oitavos, né? É o encaixe, né? Que você consegue colocar determinado tipo de broca. E aqui é o encaixe rápido também. Vamos ver como é que é o encaixe das duas. Vou pegar essa broca aqui. Broquita. Vamos encaixar aqui. Pronto. Vou pegar essa outra broqueta aqui. Pronto. Agora, geralmente, eu dou um torque a mais aqui e dou um torque a mais aqui. Vocês perceberam alguma diferença nessas dois exemplares de parafusadeira? Bom, a primeira coisa que percebemos aqui é que essa aqui tem um freio instantâneo, né? Deixa eu baixar um pouco a intensidade aqui. Essa aqui tem um freio instantâneo. Isso favorece em alguns sentidos. Principalmente na hora de... Principalmente não. É uma das coisas. Que na hora de você colocar e tirar algum tipo de componente na ponta do seu mandril. Então, você chega aqui. Colocou. Chega aqui. Tá? Você tirou e colocou com facilidade. Já aqui... Tirou com facilidade. E colocou. No entanto, talvez te incomode um pouco o mandril continuar rodando. Isso faz com que você coloque com mais agradável, né? Você tira e coloca, talvez, com mais esperteza. Outro detalhe também, que o mandril que tem... A máquina que tem um gatilho com freio instantâneo, faz com que você consiga fazer alguns trabalhos mais estratégicos, né? Quando você estiver profusando ali, num metal que seja, aí você quer que... Quando você... Quer que chegue na superfície e não ultrapasse nenhum torque a mais. Só pra chegar até ali. Então, um freio instantâneo te auxilia nesse sentido. Porque se você, talvez, se você passar um pouco da robustez, pode fazer com que, né? Você pode espanar a rosca, sair do torque, da precisão exata. Muitas das vezes, existe um torque exato que a gente tem que colocar. Existem ferramentas que vão auxiliar pra isso. Mas, muitas das vezes, você quer só parafusar um... Um determinado tipo de ponto e depois acabar com a ferramenta de precisão. Nesse sentido, uma ferramenta com freio instantâneo ajuda bastante. E madeira também. Então, muitas das vezes, você está parafusando e você quer que a cabeça do parafuso pare ali, no plano. Não quer que ele afunde, nem nada. Você quer ter agilidade no processo. Então, ajuda também. Mas, quando estamos falando de uma parafusadeira como essa profissional, estamos falando de muita precisão. Por quê? Porque ela tem diversos reguladores de torque, né? Diversos parâmetros. Então, ela vai desde o 1, nesse regulador de torque, até o 25,6 com o modo furadeira. Então, você pode colocar no torque menor e apertar e soltar um pouco antes, que aí vai parar na sua precisão. Então, isso ajuda bastante. Tem mais sentidos aqui. Vamos falar sobre o regulador de torque aqui, que temos nessas duas. Essa aqui vai do 1 até o 18. Essa da Vonder vai do 1 até o 18, bastante interessante. Já essa aqui da Bosch vai do 1 até os seus 20, 25, 21 com o modo furadeira. Então, igual eu já disse antes, ela não tem um freio instantâneo. Mas, para ela ter milimetricamente diversas posições, faz com que abre mais possibilidade para você ter mais precisão na sua manutenção. Então, aqui temos dois pontos a ser observado. Claro que aqui, você tendo mais torque, você vai ter mais força, talvez. Mas, temos alguns pontos a ser observado quando chegamos no motor. Mas, vamos falar aqui, continuar falando. Essa aqui tem o modo parafusadeira, que são todos esses modos aqui, chegando até o 25. E, depois, mais o modo furadeira. Beleza? Essa aqui, temos o modo furadeira, parafusadeira e com impacto, parafusar com impacto. Isso faz com que seja muito mais eficaz, né? Você ganha mais 50% aí de chance de conseguir fazer os seus furos em alvernaria que seja. O modo impacto é para alvernaria. Não que essa aqui não aguente, porque temos alguns pontos aqui a ser observado. Então, essa aqui, temos o modo impacto. Então, para um serviço mais bruto, ela serve bem em sentido de alvernaria, de onde você vai furar tijolos, vai furar algum tipo de concreto, dependendo. Então, aqui, auxilia bastante. E o que essa vai trazer de vantagem para isso? Essa vai trazer aqui o contínuo, para serviços brutos. Então, você liga a sua furadeira, para poder fazer algum furo mais bruto. Aí, só que você não tem o modo impacto aqui. No entanto, você tem o modo contínuo, da onde você aperta o gatilho duplo que temos aqui e aperta o contínuo. E ela vai ficar continuamente. Você vai ter uma posição, pode tirar a sua mão do gatilho e você pode forçar de alguma maneira, né? Está vendo que aqui ele é um pouco mais alongado, né? Então, aqui você pode segurar aqui embaixo, sem precisar de cautela e apertar os botões. Segurar só aqui embaixo e apoiar aqui para fazer um serviço estratégico, robustamente, colocando a pressão sobre a sua manutenção. Então, isso é show de bola. Ou você pode aqui segurar nessa parte aqui e forçar para cá, para um furo mais bruto. Então, é bastante interessante. Essa não tem o modo impacto, mas tem o modo contínuo. Chegando aqui atrás, temos duplo RPM. Essa aqui da Bosch, que é a GSR-714 profissional, temos o RPM duplo. Então, você tem a primeira posição. E a segunda posição. Isso faz com que ela, sendo profissional, isso é um detalhe profissionalmente. Você tendo dois RPM, nem sempre uma robustez aqui nos seus torques, no seu medidor de torque, faz a diferença. Talvez a rapidez. Então, se você souber administrar esses dois, as suas manutenções serão muito mais precisas. Então, vamos aqui. Será que essa tem? Essa aqui da Wander também tem. Essa aqui também tem. Ela tem um duplo RPM. Aqui temos a velocidade 1. Está até no modo mais fraco aqui. E aqui é a velocidade 2. Bem interessante. Lembrando que, em questão de velocidade 1 e velocidade 2, essa aqui parece ter um botão mais preciso. Mas essa aqui dá para... você consegue manipular com tranquilidade também. Vamos ver aqui agora o torque, de força. Aqui estamos falando da Wander que tem 30 N de torque, de força. Então, isso faz com que ela consiga ser robusta em determinados tipos de situação. É uma ferramenta que tendo 30 N faz a diferença. Nilton metros. Já essa aqui da Bosch, ela tem 10 N. Mas a robustez que ela proporciona sobre a manutenção é bastante eficaz. É acima da média em comparado com outras de 10 N. Então, é show de bola. Lembrando bem que eu já fiz diversos testes em ferramentas de 10 N. E 10 N é bastante interessante. Se essa aqui sobressair desde 10, então é show de bola. Bom, é o que diz nas especificações das máquinas. Vamos abaixar aqui. Aqui temos... Já que essas furadeiras são parafusadeiras, então elas tem um verso e reverso. Aqui no verso e reverso é bem grande. Você aperta com um botão mais ou menos anatômico. O que vai favorecer nessa da Bosch. E olha o som dessa máquina. Realmente bastante interessante. E se você colocar bem aqui, ele centralizado, o botão trava. Isso como se fosse uma espécie de trava de segurança. Ele não se aciona. Já essa aqui que também é parafusadeira também. Então, ela também tem seu verso e reverso. É um botão, estatisticamente, um pouco menor para agilizar. E quando você deixa bem no meio aqui, ele trava como se fosse uma trava de segurança. Mas você, se você apertar mais um pouco, você consegue utilizar ela como se fosse lanterna. Se isso, se a sua mão estiver acionando o botão no contínuo. Isso também é interessante. Chegando aqui embaixo, temos alguma coisa. Aqui temos, olha... Um indicador de bateria. Aqui temos esse indicador de bateria que vai mostrar mais ou menos quanto que tem na bateria nessas máquinas. Então, se você apertar aqui, o que estiver mais incandescente significa que está nesse ponto. Estamos no nível... Isso, verde, amarelo e vermelho. Isso faz com o quê? Se todos estiverem incandescente como aqui, quer dizer que a bateria está a todo vapor. Está bem carregada. Se o amarelo estiver mais incandescente do que o verde, então ela está meia-vida. Se o vermelho estiver mais incandescente do que os demais, quer dizer que ela está fraca. Precisando carregar. Isso faz com que você consiga ter um certo tipo de precisão, assim, se precavindo na hora das suas manutenções. Então, você vai parafusar o que mais te convir, dependendo da situação. É muito bom que tenha esse medidor aqui, mais ou menos, de bateria. Show de bola! Bom... Chegando aqui atrás, temos aqui todos esses... Esse plástico texturizado que temos na bocha aqui. Aqui atrás, aqui sendo mais robusto, faz a diferença. Um serviço bruto. Aqui também temos todo esse textura em bolinha antiderrapante para que... Também é plástico texturizado para que sua mão não escorregue nas manutenções. Aqui também temos na empunhadura, fazendo com que sua mão não escorregue de forma nenhuma, tendo esse alto relevo aqui. Lembrando bem que essas duas ferramentas são parecidas, mas elas são diferentes. Essa aqui é de bateria. E essa aqui é de tomada. Então, vamos ver alguns detalhes para essa aqui. Essa aqui também tem um design, uma anatomia diferenciada, né? Uma ergonomia, onde você pega, é bastante precisa. E ela também tem o cabo todo emborrachado, pelo menos nas partes mais importantes. Como aqui na empunhadura. Temos aqui na traseira também, que também temos uma espécie de tipo de textura para favorecer. E nas laterais, para caso você queira colocar ela na precisão aqui também. Ou colocar ela deitada. Essa aqui também tem. Só que essa aqui tem alguma coisa a mais também. Essa aqui também tem um lugar indicativo para você colocar o dedo para sua precisão. E para colocar ela deitada também. Pode até ver que aqui já começa a ter uns pequenos arranhões também. Outro detalhe também é que ela tem, onde que coloca esses parafusos aqui? Eles são um pouco mais... eles estão estufados para fora. Isso faz com que, quando você estiver fazendo a manutenção, estrategicamente, no móvel. Mesmo que ela não tenha um LED. Um móvel que esteja meio escuro. Ou até uma peça de carro que você esteja parafusando, desprofusando. Você precisa de ter um certo tipo de precisão. Então, ela tendo essas bases aqui, como se fosse um apoio. Um apoio, então, você pode encaixar ela aqui. E aqui você vai ter mais precisão. Aí tem todo um espaço para você manipular. E vai ter muita precisão. Se você quiser, pode regular aqui. E ela vai sendo reto. Faz com que você tenha mais precisão ainda para o seu alcance. Para você parafusar, desprofusar. E até mesmo furar em um ponto específico. Isso é show de bola. Então, é bastante interessante. Sobre a dissipação de calor das duas, é muito boa. Eu percebo bem que aqui temos essas quatro saídas robustas. Essa aqui bem aló de um motor. E aqui nessa parte traseira, temos mais quatro aqui embaixo. E aqui em cima temos mais algumas. Duas aqui, mais ou menos, aqui bem colocadas. Bastante interessante. Já aqui na Wander também. Na Wander tem algumas aqui, que fazem toda a diferença. Aqui também temos mais duas, que também fazem a diferença. Muito boa a dissipação aqui, que eu percebo bem. Mal essas máquinas esquentam. Ah, eu nunca percebi. Você utiliza e elas robustamente, elas mandam ver. Bom, chegando aqui embaixo, é obviamente que temos a grande diferença, igual eu já falei. Que nada mais é que essa aqui é a bateria de 1,3 ampere. Uma bateria de ion de lítio, 12 volts. Bastante interessante. Essa aqui é uma bateria que vai te auxiliar. Aqui já temos de tomada. Uma tomada que, se tiver tendo luz, onde você esteja fazendo a manutenção, Ela vai funcionar no contínuo. Mas se faltar luz, é... Talvez essa aqui seria melhor. Mas geralmente, se não tem costume de faltar luz, então está show de bola. Mas essa aqui, em contrapartida, você pode utilizar no contínuo. Tendo luz ou não. Mas, no entanto, uma hora ou outra, vai acabar a bateria. Então, se você não tiver uma reserva, vai ficar a ver na viva. A não ser que você coloque para carregar e siga as recomendações para carregar a bateria. Bom, eu acho que aqui é uma dupla. Porque, se a energia acabar ou a bateria acabar, uma vai auxiliar a outra. Eu gostei das duas ferramentas. Bastante interessante. Essa aqui tem diversas coisas. Algumas coisas que sobressai sobre essa. E essa tem algumas coisas que sobressai sobre essa. No entanto, vamos ver mais um ponto aqui a ser observado dessas duas ferramentas. Essa aqui não tem o freio instantâneo. No entanto, essa aqui, para você fazer um serviço mais preciso, não só além da precisão do torque aqui, que tem um regulador de torque, ela tem o gatilho com... Como se diz? Que vai aumentando a velocidade gradativamente. Aqui é você que manda. Então, faz com que... Você tenha muita precisão. E olha a robustez para poder parar esse mandril. Bom, ela é bastante robusta. Mesmo sendo de 10 N. Um 10 N é uma força que aí já fica bem potente. Ou 6 também. Eu tenho uma de 4 bastante interessante no canal. Que faz a diferença também. Aqui, sim. Aqui vai também. Tem um gatilho que tem... Uma velocidade gradativa que você que manda. Que faz a diferença. Bom, essas são máquinas que tem muita regalia e as duas são profissionais. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. O veredito eu vou deixar para vocês. Que afinal de contas, é você que sabe. Mas olha, são dois belíssimos exemplares de ferramenta. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!